Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novidade AMI. O aplicativo AMI agora está explodindo de novidades e ainda cartão pré-pago e cartão de crédito AMI pelo Banco do Brasil sem unidade. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom! Gente, a conta digital AMI realmente vem dando o que falar. Agora com mais novidade e ainda, pagamento de contas, 3 mil reais por mês, você pode pagar com a sua conta digital AMI, usando outros cartões de crédito, exatamente assim. Você pode pegar o cartão de crédito do seu banco, cadastrar na conta digital AMI e pagar qualquer boleto, qualquer cartão de crédito através da AMI Digital. Você pega o cartão, cadastra na conta digital da AMI e paga através do Codibarras ou digitando o Codibarras do seu banco, da sua conta e ainda tendo aí um fôlego maior na sua conta do mês, não é verdade? Lembrando que agora é 3 mil reais por mês, até dois boletos de 1.500 por dia, concluindo os 3 mil no mês. Só pode ser boletos de até 1.500 reais, no entanto, pode ser dois boletos de 1.500, concluindo então os 3 mil no mês. Vamos conhecer então a conta de Tauami e ver o que tem de bom aí? Dá uma olhadinha na tela do vídeo. Você pode ganhar até 5% de cashback usando os postos de gasolina Petrobras, gastando 150 reais, você pode ganhar até 5% de cashback nesses postos de gasolina. A conta de Tauami trabalha com dois cartões de crédito, cartão pré-pago crédito e o cartão de crédito emitido pelo Banco do Brasil. E você pode solicitar conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. O cartão pré-pago não tem taxa nenhuma, você solicita diretamente no aplicativo do AMI, sem nenhum custo para você, tá certo? Se você quiser solicitar o cartão de crédito aqui no aplicativo, conforme eu estou mostrando, você vai clicar aqui e se for aprovado, você receberá o cartão na sua residência. Empréstimo pessoal, o AMI também tem. Você vai clicar aí e vai aparecer para você disponível os empréstimos que aparecem pelas empresas parceiras. No caso, empréstimo pessoal, empréstimo pessoal com garantia, e empréstimo para a sua empresa. No caso, se você escolher empréstimo pessoal, vai aparecer os parceiros que estão liberando crédito. No caso, para mim aqui, empréstimo pela IEIS, R$ 250,00 a R$ 2.500,00 em até 12 vezes, e empréstimo flex de R$ 1.000,00 a R$ 50.000,00 em até 36 vezes, tá certo? Então, tem essas duas possibilidades aqui também. Seguros e planos, né? Você pode aí contratar seguros, AMI, 100% digital com preço que cabe no seu bolso, e cashback disponível. E aí eu posso escolher seguro residencial, seguro de celular, seguro pet e dental, que é o plano odontológico, né? Se eu clicar em pet, que é onde mais me chama a atenção aqui, eu teria atendimento 24 horas em todo o território brasileiro, conte com atendimento 24 horas em todo o Brasil, basta ligar para o 0800 e ver aí as condições, tá? Então, o seu pet ficaria aí coberto, né? Com esse plano aí. Então, ele tem o plano AMIFIT, que é 12 parcelas de R$ 55,00, o plano AMI Master, 12 de 106, e o AMI Super, 12 de 152. Vamos dar uma olhadinha nesse Super, para a gente ver realmente se vale a pena? Serviços financeiros, nós temos aí o Pix, empréstimos, cartões AMI, recarga de celular, pagar contas, seguros, score de crédito. Vamos dar uma olhadinha? E aí, ele mostra como que está o meu score perante ao Serasa, tá certo? E aí, ele mostra detalhes do score, ele mostra conheça nossos empréstimos, e negociar dívidas, tá certo? Melhores ofertas, ele vai mostrar aqui, os parceiros que estão disponíveis, liberando o maior número de cashback para vocês aí, tá certo? AMI Shopping, é um dos parceiros marketplace AMI, então, bem legal também. Entretenimento e lazer, você tem aí gift cards, game, Spotify pré-pago e Tinder. Drive, peça seu táxi, diretamente para o aplicativo do AMI também, você tem aqui as possibilidades. Alimentação, você tem aí Americanas Mercado, iFood, restaurantes próximos e bares, americanas perto de você, entre outros aqui. para a sua casa, AMI Shopping, pets, diaristas, vale gás, recarga, serviço, seguro-intensial, lavanderia, delivery, né? Saúde, bem-estar, doutor, consulta, teste de covid, dental, consulta online, plantão covid. E doações e tal, né? Carteira AMI, cadastrar os cartões, você pode cadastrar aqui, os dados pessoais, vender com o AMI e tudo mais aqui, ou seja, você tem um aplicativo aí completo do AMI, na palma da sua mão, uma carteira digital top, top, top e se você quiser usar a conta AMI para pagar boletos, cartões de crédito, através de outros cartões de crédito, terceiros, cadastrando na conta AMI, é possível, até 3 mil reais, até 1.500 reais por conta, você pode fazer isso agora, com a conta AMI, no máximo até 3 mil reais por mês, tá certo? Pessoal, tá aí para vocês a conta digital AMI, crescendo ainda mais, aumentando o valor de boletos por mês, para fazer pagamentos, no cartão de crédito. Se você gostou, quer abrir uma conta no AMI, aqui é o nosso link de indicação para vocês, junto à conta digital AMI, que não tem tarifa nenhuma, nenhuma mensalidade, na conta digital AMI Digital, aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então? Flávio Maslon, um grande abraço, Gil Audio 2019, um grande abraço, Stefano Carvalho, um grande abraço, meu amigo, Henrique Souza, um grande abraço, Matheus Souza, um grande abraço, Matheus Santos, um grande abraço, Benilson Medeiros, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus.